Salve, salve rapaziada! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje temos novidade no CS2. Sou um pouco atrasado esse vídeo devido ao trabalho, mas a atualização foi ontem e aí a gente teve algumas novidades no CS2. Então bora direto para esse vídeo aqui sem muita enrolação porque novidade nova a gente tem que trazer na hora, eu não é né? Apesar de hoje já estar atrasado né? Mas enfim, tivemos aí algumas atualizações e algumas até chamaram atenção. Enfim, vamos começar aqui seguindo a novidade aqui no campo de notícias aqui da Valve. Ela fala uma mão, arma, a outra. Atualização de ontem, dia 25 de abril de 2024. A atualização de hoje inclui vários aprimoramentos para sua experiência em todas as partes do jogo, incluindo mapas, interfaces e jogabilidade. Destacamos alguns deles abaixo, mas conferimos os detalhes da atualização para saber tudo o que mudou. Então se você clicar aqui em detalhes de atualização, você vai saber de tudo o que realmente veio nessa atualização. E o que o pessoal mais estava procurando e querendo era isso aqui né? Utilizar a mão esquerda novamente, que a gente só podia usar no CSGO né? E agora a gente pode usar no CS2 também, é como vocês podem ver o vídeo que está rodando aí. E esse aí, essa é a animação que a gente tem aí ó. Show de bola né? Muita gente estava querendo voltar a utilizar aí. Mas enfim, né? Canhotos também tem direito. Entendeu? Canhotos tem direito, né? Entendeu? Entendeu a piada aí? A Valve foi bem sacana. Muito engraçado né? Tá bom, desculpa. Agora é possível reempunhar a arma com a mão esquerda ou direita. Você pode configurar a mão dominante no menu de configurações e trocar temporariamente de mão no meio da partida, utilizando a tecla de atalho. Que por padrão no jogo, já vem com a letra H né? Então, automaticamente se você não mudar lá nas configurações do jogo, que você quer usar com a mão esquerda, se quiser só mudar, pra ter uma visão melhor no clutch ou algo do tipo, é só você apertar a tecla H, ele vai trocar a mão. E aí, show de bola, ziga na balada, parte pra cima, ganha o clutch. E é isso. Piquei FNX né? Vamos lá pra segunda atualização né? Que agora a gente tem diferença aí também no menu de compras né? Vocês podem ver aí mais ou menos. O menu de compras também aprendeu alguns truques novos né? Para ajudar você a decidir entre comprar ou economizar, agora o canto superior direito, cadê? Indica o mínimo de dinheiro que você terá na próxima partida. Aqui em cima ó, Next Round Minimum. Então o mínimo que a gente vai ter na próxima partida, se a gente perder no caso o round, se a gente tem 500 né? A gente vai ter 2.400 de lojas de bônus, 2.900. É o mínimo que a gente vai ter né? Se a gente perder o round. Isso é muito interessante, ajuda muito na economia né? Principalmente a galera que não presta atenção igual eu, o joguinho só joga pela zoeira mesmo né? E você que joga aí mais profissionalmente tentando subir rank, isso aqui é muito bom também né? Não é nada que agrega muita coisa, mas facilita né? Você precisa ficar fazendo cálculo. E embaixo você encontrará o novo painel armas largadas, onde poderá ver e pegar diretamente qualquer arma que você, como aliado, tenha largado na zona de compras. Pô, isso aqui é muito bom, porque antigamente a gente, óbvio que com o lance da devolução né? A gente ajudou muito essa parte, você comprar e ter arma no chão lá que o cara propôs pra você. Mas aqui é mais fácil né? Você consegue ver o que que tem naquela zona de compra ali, o que que tá largado no chão, isso é muito interessante. Inclusive pelo que parece né? Se a gente for de TR até a C4, acho que aparece, quando tá dropado ali no chão. Né? Dentro daquela zona de compra. Olha, muito interessante isso aqui tá? Isso aqui, realmente é um upgrade maneirinho né? Gostei bastante. Tivemos também alterações aí né? Na mira de smokes e flashes e granadas né? E granadas no geral. Isso é muito legal também né? Há diversas outras alterações de interface na televisão do jogo de hoje. Para quem estudou inúmeros alinhamentos de granada né? Quem faz aqueles, aquelas granadas loucas aí que a gente, eu não sei como que a galera descobre essas granadas mano né? Uma mira de alinhamento será exibida para ajudar no processo logo após puxar o pino. O atraso pode ser ajustado para cada tipo de granada. Então, se a gente for realmente olhar aqui, ele quando para aqui ó, ele puxa o pino e demora um pouco para poder essa mira aparecer né? Aparentemente, parece que isso vai ser automático. Provavelmente a gente vai poder ativar ou desativar né? Mas, pelo que me parece, você pode regular. Tipo, para flecha eu não quero que apareça. Ou tipo, para smoke eu quero que apareça depois de 2 segundos com o pino puxado. isso aqui parece ser bem interessante também, vai ajudar muito dentro de mão, porque as perfeitinhas aí vão bem com tudo né? E caso seja de se perder na fumaça, defina um zoom alternativo no mapa do radar e configure o atalho alternar zoom do radar para alternar entre níveis de ampliação durante uma rodada. Isso aqui eu confesso que eu não entendi. Ah, isso aqui eu vou ficar devendo para vocês aí. E também atualizamos o grupo de mapas de campanha ativa né? O Map Pool para o modo especial e competitivo né? Removeram a Overpass e trouxeram novamente a Dust 2 né? E alterações em muitos outros mapas incluindo os ajustes significativos na Inferno. Se eu não me engano, aquele teto que tinha na banana ali da Inferno, eles removeram aquele teto né? Então acho que está bem mais clean a visão, a entrada né? Acho que está bem mais limpo ali. Então acho que dá para fazer flash, mas sem ficar batendo no teto. Acho que isso aí, se eu não me engano, acho que uma das alterações é essa né? E aí ele fala, joga uma partida para experimentar as novidades ou para ti com seus amigos. Agora é possível iniciar uma partida de treinamento ou mapa da oficina com os membros do seu grupo. Legal né? Dá para fazer lá umas zoidas aí em servidores privados né? Cara, honestamente muito legal aí as novas atualizações né? E também veio, se não me engano, o Overwatch né? O Overwatch chegou aí no CS2 também. E eu vou estar fazendo um vídeo aí depois também para poder jogar aí. A gente vai fazer o teste de ver como que está funcionando. E logo logo a gente também vai poder banir hacker aí né? Porque parece que a galera tem reclamado muito de hacker no modo prevenir né? Eu pouco joguei, recentemente voltei há pouco tempo, então não tenho pego né? Até porque eu sou a nível bem baixo. Então acho que a galera é só usar hack mais lá em cima mesmo né? Mas está de boa. Então vamos fazer esse teste aí, vamos trazer o Overwatch também. E em breve a gente vai trazendo mais novidades aí. Mas é isso rapaziada. Novidade, a maior novidade é essa aí. Então vamos jogar aí, vamos ser feliz no CS e vamos para cima. E no mais é isso rapaziada. Se você gostou desse tipo de conteúdo aí, de trazendo novidades aí, esquece de deixar aquele like cara, fortalece demais aí o canal. Isso ajuda demais no crescimento aí cara, a gente que está na luta aí. A gente gosta de compartilhar esse conteúdo com vocês aí. Deixa aquele like aí cara, fortalece demais, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai divulgar também para outras pessoas né? Se ainda é inscrito cara, se inscreve aí no canal, como eu falei, você não paga nada mais por isso. E ajuda enorme aí, uma ajuda enorme aí no crescimento do canal. Beleza rapaziada, tamo junto. Forte abraço aí, valeu, falou e fui.